É brincadeira o jogo do Brasil, por isso que eu tenho protestado sempre, vou virar até o boné para trás, porque é sacanagem, 7 a 0 Brasil, pelo amor de Deus, cadê o Filipão nessa hora, cadê, cadê o Filipão, tá vendo, ainda bem que o Neymar não estava, senão, olha, é ruim até comentar, são 41 minutos de jogo, nós paramos aqui só para assistir o jogo do Brasil, que vergonha, ô Filipão, pelo amor de Deus, aí Filipão, não tem jeito mais não, ó, não sei não se não vai ser 10 a 0, viu, contra o Brasil, já está arrebentado mesmo, nós estamos aqui no quilômetro 173, perto de Guararema, né, perto de Guararema, ainda não chegamos no Rio de Janeiro, ó, mas a nossa expedição continua, nós vamos chegar lá na granja, a hora que nós estivermos lá na granja, aí você vai ver o meu comentário, é boca de fogo, você vai ver o que eu vou falar, aí eu vou protestar legal, beleza, então vem comigo, nossa Julião, nós estamos aqui, num bar de familiar aqui, curtindo o jogo, olha lá, olha que vergonha, ô meu, dá até raiva de ser brasileiro nessa hora, viu, Obrigado. Obrigado.